E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo aqui no Magic Arena jogando com decks, aprendendo um pouco do formato standard. Mais uma vez tô aqui com o André Manente me ajudando do canal Motivo, a gente vai gravar uns decks meio que casuais, moderninhos aqui. Da outra vez a gente veio com o Red Deck Wins, dessa vez ele me indicou o Monoblue Tempo, talvez você odeie o Monoblue aí, que é uma cor muito hateada dentro do Magic, né André? Na verdade eu não deixei nem o André falar, cara. E aí, beleza? Vamos começar já xingando o Monoblue, cara, vamos começar com tudo aqui. Não é? Não é pra isso que serve esse deck? Obviamente, o azul tá no Magic pra ser reclamado, né? Hateado, não é isso? Com certeza, exatamente. Cara, a gente trouxe na última gameplay o Red Deck Wins, que realmente foi o Red Deck Wins, porque a gente ganhou pra caramba com ele. E agora a gente tá aqui com o Monoblue, que é uma proposta bastante diferente do Monored, né? Esse aqui é um deck que a gente chama de Tempo. É um arquétipo, digamos assim, que ele vai tentar atrasar o oponente enquanto faz o seu jogo. Então a gente tem várias criaturinhas pequenas aí de custo 1, como o Arauta, o Domador. E a gente vai ter várias anulações aí, como a própria Perfurar Mágica, Captura de Essência. E a ideia é baixar criaturinhas e ir batendo com elas, anulando coisas do oponente. É um deck meio complicadinho de jogar, mas assim que você entende o que cada carta faz e como elas interagem entre si, ele acaba tendo resultados bem legais. Inclusive, o jogador que está no número 1 do ranking global do Magic Arena hoje, está jogando de Monoblue Tempo. É uma lista muito parecida com essa, ela é adaptada pro melhor de 3, essa aqui que a gente vai utilizar pro melhor de 1. Mas ela é bem parecida. E esse aqui é o deck mais barato que tem pra você montar. Então se você tá começando no Magic Arena, ele vai apenas 4 cartas raras. Todas as outras cartas são comuns e incomuns. Então é uma boa opção aí pra quem não tem tanta carta coringa, que é jogar com um deckzinho bacana. É verdade. Eu fui montar o deck aqui, pessoal, só pra vocês terem uma noção, eu não tinha praticamente nenhuma das cartas do deck. Eu tinha coisa de 10 cartas do deck e obviamente as 20 ilhas, né? Eu tive que farmar ali as outras 30 praticamente. É em torno de tipo, você sabe, eu tive que gastar uns 15, né? 15 e 15 ali mais ou menos a média de incomuns. É, eu acho que foi mais ou menos isso. Mas no total você vai gastar no máximo 20 ali, entendeu? Então eu acho que 20 é meio tranquilo de você farmar. Aqui ainda sobrou bastante white card. Eu tinha muita comum, mas ainda sobrou uma quantidade boa ali pra mim pra jogar. Eu tô querendo gravar um selado, né, André? Mas aqui eu tô com a entrada pra selado, mas não tá tendo selado no Magic Arena. Quando voltar o selado no Magic Arena, a gente volta fazendo isso. Isso aí. E são cartas, algumas delas jogam em outros decks, né? O Mergulhar joga em outros decks. A Perfurar Mágica, a Pteromandra, a Traçar a Rota. Todas essas são cartas que não vão ficar inúteis na sua coleção. Você vai poder fazer ela funcionar em outros decks. Isso aí é importante, né? Pra você não sentir que você tá gastando com uma carta que só joga nesse baralho. Sim, pra criar uma coleção e tudo mais aqui. Bom, eu tô feliz que parece que eu tô com o meu segundo deck. Vou aprender a jogar com o meu segundo deck agora. Antes eu só tinha Red Decks. Esse Beta Channel é uma variação muito próxima. E esses aqui são os decks que ganham gratuitamente no jogo. Eu não deixei eles intocáveis aqui. Sim. Mas vamos lá, né? Só vamos ver esse Monoblue Temple. Vamos ver se a gente dá... Você quer jogar rankeado ou você quer jogar normal? Eu acho que a gente pode já começar no normal. Eu acho que é um pouco mais tranquilo porque não tem a pressão de ter resultado. A gente vai jogando pra conhecer o deck. Mas meu rankeado tá bem baixo, viu, André? É? Bom, você que sabe. É, agora vamos de rankeado. Podemos ir no rankeado. A gente não vai sofrer muito não com isso. Ah, é verdade. Qual o nível que você tá no rankeado? Eu subi um depois que você me abandonou aí só. Olha aí. Tô no dois, eu acho. Ouro, dois. É bem tranquilo ainda. Vamos lá. Na outra eu consegui subir um ali, não foi também... Sim. Vamos lá, então. Olha, essa mão é terrível pra mim no Mono Red. É, e no Monoblue não é muito diferente. O Monoblue é um deck, como eu disse, você vai querer fazer criaturas nos primeiros turnos. E a gente não tem nenhuma criatura de custo um ou dois aqui. A gente tem um encantamento que, bom, sem criaturas ele não funciona pra muita coisa. Então eu me ligaria essa mão aqui tranquilamente. Bom, essa mão aqui tá bem melhor. Porque a gente tem a criatura de custo um, que é a Pteromandra, né? A gente tem uma forma de proteger ela através do Mergulhar, que vai dar mais 0, mais 3 resistência magia, caso o oponente queira matar ela. A gente tem o nosso Counter aí, que é o Captura de Essência, né? E temos o Gênio aí também como uma criatura um pouco mais pesada. Então, pra mim, essa é uma mão... Não tá perfeita, né? Falta o terceiro terreno e tal, mas eu acho que dá pra manter. Olha, 20 terrenos também, né? Tipo, dois a mais do que eu tô acostumado a jogar. Eu acho que é muita coisa. Eu confiaria fácil. Você falou, por exemplo, do problema do terreno. Eu passaria esse Mergulhar pra baixo. Eu acho que a gente já tem um na mão, uma redundância que a gente tá procurando sem saber do que o oponente tá jogando, né? Bom, essa é a primeira coisa sobre esse deck. Esse deck é horrível contra Monohead. Horrível. Ele apanha muito feio do Monohead. Porque o Monohead causa muito um ponto de dano nas coisas, né? E esse deck tem várias criaturinhas com resistência. Bom, a gente mostrou o Monohead na semana passada. E se eu não me engano, até a gente... Na semana passada não. Não sei exatamente quando o vídeo foi, mas no último vídeo. Semana passada, semana passada. Semana passada, então tá aí. E a gente até acho que jogou contra o Monoblue. E, enfim... A gente... Moeu. Vamos lá. Aqui eu acho que tanto faz o Domador ou a Pteromandra. Eu acho que você pode fazer a Pteromandra, porque provavelmente ela vai morrer. Então é melhor você jogar a sua criatura mais fraca. Você poderia talvez esperar pra, tipo, no turno 2, baixar a sua criatura com o Mergulhar aberto pra poder proteger ela. Só que é um cenário muito, tipo, sonhando que o cara não faça mais nada, sabe? Então... Mas a Pteromandra, ô André, vamos lá. É um bichinho com voar. Ele tem esse adaptar aí. Ok. Essa habilidade custa... O que seria o adaptar 4? O adaptar 4 é o seguinte. Se não tem marcadores, ela ganha mais 4, mais 4. Isso aí. Ela vai ficar 5 barra 5 e são marcadores, então é pra sempre. E você tem que pagar 8 manas pra isso. Só que como o Tec tem várias mágicas que vão... Olha, o cara deu dano na gente. Então ele com certeza vai fazer um iluminar o palco ou um... Aí, ó. Iluminar o palco. E o legal é que as nossas anulações, nosso mergulhar, tudo isso é instantâneo. Então é efeito isso. Então se elas estiverem no cemitério, a gente vai poder usar a habilidade da Pteromandra com muito mais facilidade, né? Uhum. Bom, aqui eu simplesmente bateria 1, passaria o turno com o nosso... Talvez a gente poderia fazer aquele domador e manter o mergulhar aberto. Ou talvez fazer o capturar a essência. É uma decisão complicada aqui. O que você acha? Bom, eu como control, eu guardaria aqui, ó. Porque provavelmente ele pode... A gente pode anular a mágica de criatura e ele vai fazer um bichão, né? No turno 3, vamos supor. É, ele pode fazer um Chain Wheeler, né? O Goblin. Se a gente anular, é gigante, eu acho. Eu acho que é uma boa opção. Então vamos lá. Vamos bater 1 aí, até porque a gente não vai poder bloquear depois, né? O dele é 1, 2. Uhum. Vamos lá. É instantânea, né? Então é por isso que a gente consegue fazer essa resposta aí. Exatamente. Tem que segurar o control aqui? Como é que é? Não, ele vai estar dando 3 de dano na gente. Infelizmente, em relação a isso, não tem muito o que fazer. Isso está me fazendo achar que ele não tem uma criatura para baixar. Provavelmente ele vai usar essa mágica aí para dar mais de 3 danos na gente. Vamos acertar todas ou... Não tem como anular, é só criatura. Ah, a gente só anula criatura, é verdade. É, infelizmente. Então a gente apanhou aqui. Infelizmente não era o turno que a gente queria, né? A gente queria um turno mais proativo, digamos assim. E não rola de jogar e se mergulhar por jogar? Não, né? Só por jogar eu acho que não. É uma opção, assim. Não é uma jogada horrível. Só para ter na pilha de descarte, entendeu? É uma opção. Eu acho que como o cara tem uma carta só na mão, esse jogo vai ser um jogo de recursos. Então a gente pode, se a gente comprar um terreno e fazer um gênio, É, não compramos o terreno. As coisas não estão funcionando do jeito que deveriam. Sim. O que a gente pode fazer aqui? A gente está com quantos de vida? 10. 10 de vida. Estamos vivos. Estamos vivos. O legal de fazer o domador é que a gente vai ter a contradita do mago aberto aí, né? Então, não é horrível, assim. Se o cara fizer... O problema é o cara fazer o Goblin Chain Wheeler, né? Ele não fez no turno anterior, então a gente espera que ele não tenha. A gente bate porque não. É, dá pra bater. Talvez, tipo, deixar ele bater depois e bloquear com as nossas duas e tal. Mas é, enfim. Vamos só rezar para ele não ter o Goblin. Se ele tiver o Goblin... Ok, fiz outra 2 barra 2. Teria que gastar o Captur a Essência nisso ou não? As coisas não funcionam do jeito que a gente quer, né? Porque no turno anterior a gente manteve o Captur a Essência esperando que ele tivesse a criatura. E não teve. E aí nesse turno a gente não manteve com a esperança de que ele não tivesse a criatura e ele teve. Então às vezes as coisas não conspiram a favor. É, agora eu acho que eu bloquearia uma delas e usaria o Mergulhar para deixar o nosso bicho vivo. Fiz errado, né? A ordem ou não? É, teoricamente sim, mas acho que não muda muito aqui não. A gente vai a 8. Tem que comprar o terreno pro Gênio logo. Porque as coisas não estão muito bem não. E o cara fez um terreno, tá bom. Ah, meu Deus. Tá. É o seguinte. Essa carta é muito boa. É uma criatura lampejo, então a gente pode fazer a qualquer momento, né? Quando ela entra, a gente vira um bicho do cara e ele perde todas as habilidades. Então a criatura dele, que é uma 2 barra 2, por culpa das instantâneas e feitiços, vai ficar uma 1 barra 2. Então o que a gente vai fazer é passar o turno pra ele, deixar ele bater. E aí depois que ele bater, a gente usa a nossa trapaceira. Eu acho que você pode... Eu não sei se eu bateria com as duas aqui. Talvez... É uma decisão complicada. Não, ou bate com as duas ou não bate com nenhuma. O que você acha? Então vamos... Eu tô aprendendo, tô aprendendo. Vamos segurar. Vamos segurar um pouquinho, melhor. E aí é o seguinte. Ele vai bater e antes do bloco, você vai usar a trapaceira. O ideal seria você segurar o Ctrl Shift aqui. Segura o Ctrl e o Shift juntos, aí pra manter o controle pra sempre. Bom, ele passou. E Shift agora. Aí, aí você vai clicando em passar até ele bater. Aí. Agora você usa a trapaceira. Vamos torcer pra ele não ter comprado uma remoção pra trapaceira, né? Aí já pode... A gente pode clicar em Ctrl de novo pra tirar esse... Esse manter o controle, que já não é mais necessário. E vamos só torcer pro cara não ter comprado. Mas eu consigo virar a criatura dele? Você pensa que ela já tá virada? É, não. A gente não vai usar aqui pelo efeito de virar. A gente vai tá usando mais pelo bloqueio mesmo. Porque se a gente tivesse feito isso antes de ele atacar, ele simplesmente não atacaria, sabe? Agora a gente bloqueia 1 barra 2, pra não perder o nosso bicho. E você pode usar as suas duas criaturas pequenas pra bloquear o 2 barra 2 dele. Tem a chance, claro, de ele ter uma remoção, né? O que seria bastante triste. Só que a gente não pode ir a 6 de vida, porque basta ele comprar mais 2 burns aí, que as coisas com tristes, né? Então, eu acho que essa é a jogada, assim. Torcer pro cara não ter remoção, né? A gente bloqueou tudo e vamos torcer pra... Tem que ter um pouco de sorte, às vezes, também. Às vezes, quando o oponente compra bem, é complicado. Cara, custa 1 a menos se você controla um mago. É, você vai perder o nosso mago. Mas pelo menos a board tá limpa. A gente tem uma criatura ainda pra poder bloquear. Ah, compramos o terra. Então, agora é o seguinte. A gente tem duas alternativas. A gente pode fazer o gênio ou segurar o nosso counter. Na minha opinião, a gente deve segurar o nosso counter. Ou talvez fazer o gênio, né? O problema é o cara comprar, tipo, um Frenzy, tá ligado? Mas eu acho que fazer o gênio é o correto mesmo. Vamos lá. O gênio, qual que é a graça desse gênio? Que é a alma do deck aqui. Vamos lá. Ele voa. Ele recebe mais um pra cada ilha básica que você controla. Beleza. Então, ele vai ser um 3 barra 4. 3 barra 4. Ele é aquela carta que você quer ter no campo quando você tá comprando um terreno atrás do outro. Tá frustrado com a sua vida que só vem terreno. Então, ele te deixa o 4. Tá nadando, né? É, ele tá o 4. Mana vai, mana vai. Floodô. Malandrão. 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 Mas a gente bate aqui ou não? Bate, bate. Eu bateria. Tem que fechar o jogo rápido antes que ele consiga comprar os burnies que faltam. Que teoricamente ele pode comprar um por turno, né? Olha lá, ele já deu um burnie na gente, inclusive. Um burnie. Se o cara, tipo, comprar uma montanha aqui, as coisas tão bem. Um bichinho pequenininho também, passou o turno. Parece que ele não comprou nada. É, eu agora, eu bato com tudo e faço a Pteromandra e passo o turno pra ele. Aqui a gente tem as duas manas pra resposta, né? Isso, se ele são a criatura, a gente usa a captura. Se ele fizer uma mágica que não é a criatura, a gente usa a contradita. Batemos 5 aqui. Ele já tá com 11 de vida. Tô ficando animado, hein? Olha, eu falei, a match é difícil, mas... Às vezes dá certo. Aqui, por quê? Olha só, eu não posso anular agora? Bom, você pode anular. Mas, é, eu não sei se eu anularia. Mas eu acho que fez certo mesmo. O problema é o cara fazer um frenesi experimental, alguma coisa assim. Ou isso aí. Eu... Pois é. Eu acho que eu... Era melhor ter tomado 3 e anular isso, né? Pra eu não deixar ele comprar ou tomar 4. Sim. 3, 4, 5, 6. Mas, beleza, ficou aprendizado aí. Sim. É, eu acho que a gente tem que ir a 1 de vida. Se a gente der 3 cartas pra ele, é basicamente a mesma coisa que tomar um monte de dano. Então, vamos a 1 de vida. Então, é... Fazer com o ponto de causa de 4 pontos de dano e declinar. Não, realizar a ação. Realizar a ação. A gente bate 3, 4, 5, 6. A gente tá comprando bem mal. Vamos bater com tudo aí. Talvez, na verdade, deixa a 1 barra 1 pra trás. Deixa a 1 barra 1 pra trás pra bloquear. Não muda muito o clock, né? Sim. E agora é... Ele vai comprar uma carta. Vai fazer o fator de risco. Vai ficar com 3 cartas na mão. E... E é isso aí. Ou ele faz a Chain Wheeler. Entra, dá 1 de dano em todo mundo e aí... Daí a gente anula. Se ele fizer... O que a gente quer é que ele faça a criatura. Uhum. É, o que tá acontecendo aí? É, ele comprou o Burn. Não tem o que fazer, né? Deixa eu ver. É que ele tá meio bugado aqui pra mim. Não, ele deu na gente. É, a gente não tem um domador no campo. Então, infelizmente, acabou. Isso aí, triste? Triste, mas é o que eu falei. É uma match difícil. O cara comprou bem no final. Faz parte. Se ele tivesse comprado, tipo, um terreno, a gente ganharia, provavelmente. Então, acontece. Eu achei interessante. Não? Vamos lá. Vamos entender um pouco mais aqui. Beleza. A ordem dos bichinhos que vai fazer não pareceu difícil, sabe, André? Sim. Porque eu tô aqui com aquela visão de a primeira vez que eu jogo de azul na vida. Uhum. Entendeu? Não, o deck não é tão difícil, não. Essa mão aqui tá legal. É, parece muito meu mono-hedge, só que mudou de cor. Exatamente. E aí, Pterumandra? É, eu acho que pode ser. Eu vou sempre pela carta mais cara, entendeu? Por exemplo, Pterumandra, chega um cara querendo comprar de mim por dois reais. Parece que na Liga Médica tava uns dois reais, mas lá fora era quatro dólares. Eu falei, uai, não tá muito certo. É, nós fomos punidos aqui porque se a gente tivesse feito o domador, a gente poderia usar a contradita do mago por duas manas, né? Porque ele é um mago. A contradita do mago custa uma mana menos se a gente controlar um mago. Só que a Pterumandra não é um mago. Então, o que agora a gente vai fazer é fazer as duas criaturas pequenininhas, bater um e passar o turno pra ele. O legal é que esse é um deck com bastante evasão, né? A gente tá sempre batendo no ar, batendo imbloqueável e tal. Tipo, geralmente a gente não é bloqueado no campo. Rapaz, nós vamos comprar uma ilha aqui no próximo turno, André. Você confia? Nossa, eu acredito. Aí vai ser louco, hein? Acho ótimo. Acho tendência. E aí, esse menino aí? E aí, esse negócio aí é embaçado, hein? É, isso aí é meio chato. Tá bom. 3-2 não incomoda. Não comprei, não. É, pra mim eu bato com tudo e passo o turno. Com a contradita do mago aberta aí. E aí, se ele fizer qualquer coisa que incomode... Porque no momento o clock tá ao nosso favor, né? O clock, no caso, é o conceito de nós estamos ganhando o jogo antes. Porque a gente tá batendo 3 por turno, ele também. Só que a gente deu a paulada primeiro. Então a gente leva ele a zero antes de ele levar a gente a zero. Sim. E aí a gente tem o counterspell aí, pra caso ele queira fazer alguma coisa que incomode. Esse deck dele é um Sultai. É uma match bastante parelha, na minha opinião. Tá querendo matar um bicho nosso. A gente pode resolver o mergulhar. A gente pode fazer o mergulhar. Pra proteger a nossa criatura. É uma opção. Eu faria isso. Pra deixar ela viva. Na pterumanda, né? Naquele deu alvo. É, naquele deu alvo. Exatamente. Não, a questão é... Tipo, é óbvio que tem que dar naquele deu alvo. É mais pra saber... Não tinha um indicativo. Ah, sim. Poderia ter uma flechinha, né? É. Não tava conseguindo enxergar isso direito. Bom, o deck tá incomodando um pouco a gente. Mas vamos continuar, cara. Vamos bater 3. Manter aí a nossa contradita. Você acha que essa estratégia tá certa? Pro que é o deck controle em si, me parece... Bom, tô passando com as manas que eu tenho abertas. Se o cara fizer alguma coisa, eu posso anular. Se o cara fizer a mesma coisa... Bom, ele pagou caro no negócio dele ali, né? Aham. Ó, agora eu faria a contradita do mago. Pagou 2 e apaguei 1. Exatamente. Eu faria a contradita do mago porque... Isso aí pode ficar uma 4 ou 3. E aí vai trocar completamente o nosso clock, né? A gente tava tentando pressionar na frente dele. Ele resolve isso aí, já fica meio chato. A gente tá, por exemplo, por enquanto fazendo o deck funcionar. No sentido de que nós estamos batendo enquanto a gente anula as coisas dele. Só que, infelizmente, a zika tá aí, né? A gente não tá encontrando de jeito nenhum o nosso... E olha que são 20, né? É, exatamente. Exato, né? Parece que o mago é de um besouro. Quantas instantâneas nós temos no cemitério? E feitiços ali. Duas, né? Duas. Então a gente tá longe de conseguir crescer a Pteromandra ainda. Bom, aqui ele fez o Ancião Renascido. Ele vai obrigar a gente a sacrificar uma criatura. E aí depois, no futuro, a gente vai perder uma carta. E depois, mais no futuro, ele volta um bicho pro campo. Infelizmente, aqui resolveu. Perdeu uma Pteromandra, eu acho, né? Eu acho que é o mais problema. Eu sempre iria pela duplicada. Eu tenho essa infantilidade de card game. Não, mas é isso aí. Você vai querer versatilidade, né? É isso aí. E eu não podia dar um mergulhar nela, né? Não. Tipo, dar ela como sacrifício e depois eu dou um mergulhar nela. Não tem como burlar essa. Não tem, não tem. Porque não é ele que tá dando o alvo, né? É tu. Entendi. Bom, a gente comprou uma carta legal aqui, que é a Obsessão Curiosa. Ela faz a gente comprar uma carta a mais. Quando a nossa criatura causa dano, a gente compra uma carta. Eu acho que tá na hora de usar. É, a gente tá precisando bastante do terreno, cara. Vamos fazer. Esperamos muito que nós encontremos o terreno. Porque senão vai ficar bem chato. Eu... É, tanto faz aí. Eu acho qual delas você vai colocar. Bate 3 de novo. Leva o cara a 7. Eu posso não comprar? Pode. Pode não comprar. Ah, meu Deus. Deck. Cara, não faz sentido. Sinceramente, matematicamente falando. Muitas cartas a gente já viu. Tem 5 na mão. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 3 no cemitério. Ou 4 no cemitério. A gente já viu umas 14 cartas. Você quer descartar o quê? Traçar uma rota? Ou você quer ligar o... Não, descarta o traçar a rota. A gente tem duas cópias e... Vai ter que ser isso aí. É bom porque ele alimenta o cemitério pra Pteromandra. Tipo, vendo o lado bom das coisas. Sim. Só que tá ruim, cara. Essa zica aí pegou pesada. E agora ele pode fazer um bicho gigante. Ó, esse aí, por exemplo. Que a gente gostaria de anular com a captura de essência. Mas nós não temos como anular. Porque não tem a mana. Então, tipo, tá... Tudo conspirando contra. Mas eu juro que o deck é bom, cara. Não, a gente tentou comprar o terreno. Calma aí. Vai voar o deck ainda, André. Primeiro a gente sofre. Eu acredito. Olha aí. Aê! Veio, hein? Tá. O problema agora é que esse cara vai voltar uma criatura do cemitério pro campo. Qualquer uma no próximo turno, né? A gente teria que ver o que ele tem no cemitério pra voltar. E ela volta batendo? Não, ela só volta. Ele pode voltar esse bicho 2-1 aí, que é meio chato. Ele pode voltar algo nosso também. Mas a gente não tem nada muito absurdo no cemitério, não. A gente só tem uns bichinhos aí. É a Pteromandra só, eu acho. Então, assim, cara. A gente pode bater 3 aqui e levar ele a 4. E aí, depois, a gente vai tomar 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Espera aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode morrer no próximo turno. Porque olha aquela dríade dele ali. O 2-2. Ele dá mais 2, mais 2 pra saprófitas. Se ele tiver a benção da cidade. Aquela 2-2 dele ali, ela cresce as outras criaturas. Então... Eu acho que a gente tá tomando uma punição de slow play aqui. Ah, é? É. Só não tô vendo a animação, mas tá rolando. Eu acho que a gente tem que fazer o gênio. Beleza, vamos lá, então. Tem que fazer o gênio e talvez não bater com todas. Só isso. É, se a gente bater com as duas aqui... O ideal seria a gente ter batido primeiro pra poder comprar a carta, né? Mas eu bateria com as... Eu acho que eu bateria com as duas. Porque se a gente bate com as duas, ele vai a 4. E no próximo turno... Deixa eu ver. Não, é. Bom. Batei. Não deu tempo, não deu tempo. Mas tudo bem. A gente compra a carta aqui. Veio o terreno. Ele provavelmente vai ter uma remoção pro nosso gênio. E vai bater com tudo e vai ganhar. Provavelmente é isso. Mas tudo bem. Faz parte. Ó, voltou o bicho. A gente vai perder... O que eu vou fazer? Fez uma patrulheira, tá bom. Vai ganhar bastante vida. Infelizmente é que essa aqui não vai dar. Eu quero entender por que a Nazi sabe. Porque ele curou o infinito, né? Sempre coloca o marcador e cura 3. Isso. Sempre que ele explora. É, então... Deu ruim. Mas vejo, tipo, o cara tá com 6 lentes. A gente encontrou o terceiro agora, né? Tipo, às vezes acontece isso aí. Bom, a gente pode bloquear 3-3 dele, né? Tipo, com gênio. Só por bloquear mesmo. E cara, vamos ver aqui o que ele faz. Não achei tão ruim não, hein? Parece que a gente... Não, a gente teve chance. O jogo foi pegado, apesar dos pesares. Quantas instantâneas e feitiços a gente tem no cemitério agora? 3. Ele passou o turno pra gente? Tá bom, resolveu. Não é a ilha que você quer? É, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu tô tentando ver um cenário em que a gente tem como ganhar. A gente tá batendo 4, 5, 6, 7. Ele tá indo a 3 porque ele não pode bloquear nada. Vamos supor que ele não tenha nada na mão, né? Tipo, ele por onde a gente tem, mas vamos supor que não tenha. A gente não consegue explorar isso aí ainda. A gente teria que fazer, tipo, um... Traçar a rota e tentar comprar, tipo, coisas que dão mais um, mais um. Ou qualquer coisa assim, tá ligado? Ou talvez descartar duas instantâneas e feitiços. Deixa eu te falar, André. Aqui custa 8 e 1 a menos pra cada negócio? Então cada uma de costume que a gente fizer... Se a gente fizer o mergulhar, a gente consegue pagar os 5. Aqui, não consegue? Ou dá no mesmo? Não, porque a gente vai dar no mesmo. O que a gente tem que fazer é pagar 2 pra traçar a rota. E tentar... É, mesmo assim, a gente vai ter que comprar... Deixa eu ver aqui, a gente comprou. É, a gente não comprou legal. Descarte um card, né? É, dá pra descartar, tipo, o próprio mergulhar, tá ligado? Porque daí ele, entre aspas, saiu de graça. Aí a gente vai bater... Não tem mais como... Não tem como crescer a Pteromandra também. Vai faltar um pouquinho, né? E na volta a gente morre. Faltou 1, né? Faltou 1, literalmente, é isso? Faltou 1. Que temos aqui, ó... 5, só pra entender. É, clica em cima dela também. Mas é mágica instantânea ou é feitiço? Como que é isso? 3, 4, 5. Se a gente clicar aí, vai faltar 1, eu acho. Nem tem como fazer. É, bate com tudo. E aí depois tu tem a opção de clicar. Nem teria. Nem teve. É, porque não tem como mesmo. Tudo bem, faz parte. E agora na volta a gente apanha. Agora veio os terrenos todos. Mas vamos lá, que vai dar certo. Agora veio os terrenos todos. Eu tô confiando que eu vou fazer 3 turnos, 3 terrenos. Antes de ser rebaixado desse tempo. Eu acho que não demora, mas tá interessante, tá interessante. Confesso. Tô aprendendo, cara, bastante. Eu gosto de aprender, André. Não, mas é isso aí, cara. Mano, eu tô aprendendo aqui. No médio, ou você acerta, ou você aprende. É, ali, os 3. Olha aí. Agora não tem nada. Agora tá bom. Eu não respondo nada. Eu tô jogando de monohead ruim. Ah, mas a gente compra a carta com obsessão. Eu acho que é o jogo dando 3 terrenos, tá ligado? Então você acredita. Ah, você quer 3 terrenos? Então tá bom. Vai ter um custo. A mão vai estar mais ou menos, mas... Olha aí, ó. Nosso deck favorito. Ah, meu Deus, cara. Aí, comprou a Pteromada, show. Mas faz o Aralto, né? Faz o Aralto, faz o Aralto. Ele é imbloqueável. Bizarro, né? Qual a explicação pra essa criatura ser imbloqueável? É. Não... Não... Só não pode ser bloqueada. Não sei por que que ele não... Ela é um avatar rápido, stealth, sei lá. É, pequeno demais. Não, sei lá. Pois é. Eu gosto dessas... Dessas teorias aí, sabe? Da hora. A gente pode fazer aqui a obsessão curiosa na Aralto. Bater 2. Comprar a carta. E fazer outra Aralto. Porque daí... Ou uma Pteromandra, por exemplo, pra bloquear o... Primeiro a gente bate. Primeiro vamos bater. Sempre comprar a carta primeiro. Dar menos informação pra ele. A gente bate primeiro. Vê o que que veio. Olha o gene aí, ó. Olha como ele vem. A gente pode fazer uma Pteromandra. Ou uma Aralto. Acho que fazer até uma Aralto, na verdade. Porque a Pteromandra pode ser útil no futuro. Aí agora é aquela coisa, né? Tipo, ele vai... Se ele bater com tudo, a gente bloqueia o Piromante dele com a nossa 1 barra 1. Pra gente tá bom, né? Ele pode fazer um Goblin. Ó, bateu com tudo. A gente bloqueia a 2 barra 1 dele. Show de bola. Se fizer um Goblin, sai caro pra nós, né? Então a gente só... É, exatamente. Não aceita. Ah, beleza. Matou. Faz parte. Ó o gênio crescendo. É o gênio vindo, né? Eu botaria o gênio fácil. É isso aí, velho. Agora vamos fazer tudo que a gente não fez antes. É, vamos tentar... Mas deixa eu te falar, André. No deck de Blastoise aqui nosso, contra esse deck de Charizard, a gente não tinha que bater o dobro, não? Em fraqueza? Eu não tô ligado não, cara. Ó, isso aí é um bait. Porque esse cara vai querer... É um baitzinho. Ele vai dar 3 de dano na gente. Ele tá com as 3 manas abertas. É, vai querer matar o gênio. Daí a gente não bloqueia. Aí o que o cara vai fazer? Ele vai usar um Light Up the Stage, né? O Iluminado Palco. Pra aproveitar o daninho que ele conseguiu colocar pra dentro. Ou não. Ou faz um Piromante. Beleza. Mas a gente não caiu no bait. Agora a gente pode colocar, tipo... A gente pode talvez bater 4, depois fazer um Traçar a Rota, comprando duas cartas, fazendo nossas duas criaturas menores. É isso? Acho que é. Acho que é a play. Acho que é a play. A gente bate 4 aqui, tem que botar um pouco de dano. Se eu bater, infelizmente não bate na fraqueza, né? 8 de dano. Aí a gente faz o Traçar a Rota, a gente comprou duas terrenos, faz duas criaturinhas aí. E paciência. Olha, eu gostei, hein? A gente tá de... A Blue Agro. É, então. A gente não veio muito pra parte de Control do deck, mas... Sei lá. Se ele faz o Goblin dói, se ele faz o Goblin dói muito. Eu jogaria a Arauta na frente desse 2 barra 1 aí. Tomaria 1. Ele vai dar um raio na gente, eu acho, talvez, pra poder crescer o Goblinzinho dele antes do dano, né? Tudo bem. Eu acho justo. A Pteromandra já não tá funcionando, né? Falta muito ainda. Falta o encantamento, né? Não, encantamento não. É só instantâneo feitiço. Infelizmente. Tá, então a gente tá extremamente lerdo pra Pteromandra. A vida falta muito. Aham. Ele dá uma olhada nisso. Mas o Gênio tá voando. Literalmente. O Gênio tá... Tá indo. Ó o Gênio morrendo. Nossa Senhora. Vamos, fazemos a ilha primeiro, né? Pra crescer o Gênio. É que tá muito travadão aqui pra mim. Quantos de vida ele tá? 14. Tá, tá complicado de enxergar. Deixa eu ver. A gente pode bater 5. Não tem nenhuma instantânea. Tem uma instantânea só no cemitério. É. A gente tem... É, talvez bate 5. E faz o traçar... Pode dar o traçar na rota. É. Dá o traçar na rota depois de bater daí. Bate só com o Gênio, né? Só com o Gênio, é. Só com o Gênio, eu acho. Ok. Agora a gente faz o traçar na rota. Comprei uma Pteromandra e um Perfuriar Mágica. Faz uma Pteromandra aí. Passamos o turno. É. E aí se ele quiser no próximo turno bater, a gente pode bloquear com as nossas duas criaturas, né? Uhum. Deixa eu ver como é que tá o nosso cemitério. Nosso cemitério tem... Uma, duas instantâneas feitiços. Mais 5. A gente tem 7. Mais terreno no próximo turno, 8. Teoricamente a gente ganhou. Deixa ele resolver isso aí. O problema é ele querer matar a Pteromandra quando a gente adaptar, né? Mas tudo bem. É, ele vai bater com as duas. Ele tem duas cartas na mão. Eu acho que eu bloquearia uma delas. Tomaria 2. É isso? É. A gente vai a 4. Dá esse mergulhar ou não? Não. Eu acho que eu só bloquearia mesmo. É, não. Eu daria o mergulhar. Eu bloquearia e daria o mergulhar. É verdade. Bloquei uma dele. E dá o mergulhar na tua Pteromandra. Eu acho que é até bom. Ganhamos? Fazemos o terreno. Vamos adaptar a Pteromandra, né? Uma delas. Batemos com tudo. E aí? Aleluia! Nunca duvidei, meu amigo. Olha aí. Melhor deck, cara. Olha aí. Monoblue wins, cara. Olha aí. Quem não acredita ganhar? Matou um booster, rapaz. Olha aí, cara. Deck bom é isso que dá booster, cara. Olha aí. Deck bom. Literalmente. Deck bom. Olha. Vamos só ver isso acontecer de novo? Vamos lá. Vamos mais uma pra finalizar? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Eu quero terminar ganhando, cara. Mano, eu tô feliz que eu aprendi bastante aqui, cara. Você entendeu a estratégia do deck? Eu achei interessante. E o outro a gente já tava meio enjoado, entendeu? Pô, tô há um mês jogando de Monohead. Aí agora ganha esse Monoblue, dá um gásinho, entendeu? Pô, minha mina vai acabar aprendendo a jogar também de Monoblue aqui. Olha ali. Já vira uma coisa a mais, entendeu? E daqui a pouco tá sabendo jogar com três decks, quatro decks. Aí quando o cara perguntar se você sabe jogar México, você já tem que repensar a sua resposta. É verdade. E tem mais, né? Eu acho que essa mão é legal. E tem mais. Quando você tá jogando de Monohead, agora você já vai saber jogar contra o Monoblue. Porque você já sabe como é que ele funciona, tá ligado? Sim. Eu acho que eu faria aqui... Eu faria o Domador. O Domador porque a gente pode comprar o nosso Anula de Mago lá. Olha, eu sempre vejo esse bicho aqui e eu fico mais cabreiro, viu? Eu sempre prefiro dar resposta nele e eu fico chateado. Mas a gente não tá usando ele, né? Com esse Sacrifico aqui. O cara usa muito contra mim e sacrifica... Meu Deus, o cara vai vir... Dinossauro ou eu sou contra? Dinossauro é complicado, hein? É. Ó, aqui acho que bate... Bate com o Domador, faz o traçar a rota. A gente não tem a cartinha não, né? Pra deixar ele... Ele God da compra. Não, infelizmente. Ó, vai comprar uma ilha do gênio. Perfeito. Ó, o cara veio... Tá vindo pesadão aqui, olha aí. Meu Deus. É, isso vai ser rápido, hein? Porque isso, as mágicas de criatura que você controla não podem ser anuladas. As criaturas que você controla... É, então nossas anulações agora já era. Cara, eu acho que aqui talvez seja... Tipo, ao invés de baixar o gênio, eu baixaria... A gente tem três criaturinhas pequenininhas, né? Eu baixaria as três. Não temos... Temos três, sim. Temos três pequenininhas. Eu baixaria as três. Bateria um. Porque daí... A ideia é a gente comprar o terreno no próximo turno... Pra poder fazer o gênio e proteger ele de uma remoção. Porque o gênio é a nossa melhor carta, né? Uhum. Então, tipo, a gente tá batendo bastante. Só que agora todos os bichos dele não podem ser anulados... E eles já entram com... Marcadores e etc, né? Ele entra com mais um, mais um ou com ímpeto. Então, putz, vai ser difícil. Com bloqueio, sem bloqueio? Eu acho que sem bloqueio. Tá cedo ainda. É, por enquanto a gente pode usar a nossa vida como recurso. Às vezes ele não achou o quarto terreno, sei lá. Ó, fez o elfo. Às vezes não encontrou o terreno. Que pena. Fez o elfo com ímpeto. E o que que é isso aí? Sempre que acaba o turno... Como é que é? Aquele encantamento verde lá? É custo quatro ou mais? Existe sua manutenção. Se você controlar uma criatura com poder igual, superior a quatro, compra uma carta. Ok. Uma pata de dinossauro pisando em macacos. Exatamente. A gente encontrou o nosso encantamento show. Que é ele que a gente vai fazer, eu acho. A gente pode fazer ele na arauta. O melhor draw do mundo aqui é um terreno pra poder fazer o gênio. Bate com tudo? Bate com tudo. Bate com tudo. Tem chance de a gente apanhar muito no próximo turno? Tem. Vem terreninho. Ajuda a nós. Olha aí. Mas essa carta é boa. Tu vai parar na manutenção. Não, não. Ela tem lampejo. A gente pode esperar. Tu vai parar na manutenção dele. Tu vai clicar na primeira bolinha lá no... A manutenção é o quê? É o antes da espadinha? É lá a primeira. É a primeira. Antes do draw mesmo. Não. É, já passou. Era pra ter clicado antes. É antes do draw. É a primeira bolinha. Porque daí a gente ia virar o elfo dele e não ia deixar ele gerar mana, entendeu? A gente não pode fazer isso agora? O que que tá acontecendo? É que eu não tô enxergando nada. Ele só comprou a carta do turno. Então, ó. Ah, ele virou um elfo. Então, ó. Tu vai ter que segurar o Ctrl Shift. É, então. Era pra gente ter virado esse elfo. Porque ele não poderia fazer isso agora. Isso, por onde a gente custou o jogo. Mas... Ok. Deixa isso entrar e a gente vai fazer esse bicho virando a criatura dele. Resolver. Aí, agora a gente faz a trapaceira virando a 4 barra 3 dele. Porque ele deu ímpeto, né? Resolver. Vira 4, 3 dele. É nosso turno de novo. Vai bater 3. Cara. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você quer trocar a trapaceira com a andarilha? Tá difícil, cara. Eu... Eu sou meio louco, cara. Eu acho que eu não troco, não. Beleza. Eu acho que eu deixo quieto. Compramos aí. Bem-vindinho aí, hein? Agora bate com tudo primeiro. Aí, vamos comprar uma cartinha. Sempre bem-vindo. Como é que tá o nosso cemitério? Tá... Só tem uma, né? Só. Tá. É, eu acho que aqui eu faço o gênio e mantenho o mergulhar aberto aí. Beleza. Ele vai comprar uma carta. Aí, provavelmente, ele vai bater com tudo. A gente vai fazer um mergulhar no nosso próprio gênio, né? Torcer pra ele não ter encontrado o terreno. Ele encontrou o terreno. Encontrou o terreno. Ele tem cinco manas. Ele pode fazer o tirano com ímpeto. Quantos de vida nós temos? Onze. Onze de vida. Ok, o que que é isso? Pelo amor de Deus. É o Etali Tormenta Primordial. Cara, não é caro não essa carta, viu? Toda vez que Etali Tormenta Primordial atacar, exilha o card do topo do grimório de cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de cards que não sejam terrenos exilados dessa forma. Sem pagar seus custos de mana. Seis, seis com ímpeto. A gente tem onze de vida. Vamos tomar seis, sete, oito, nove, dez. Tá. Vamos lá, vamos deixar ele bater. Acho que a gente tá vivo. Bloqueou maior, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Etali aí. A gente pode bloquear a Etali. Todo mundo vai ganhar mais um. É, parece que sim. Tá, isso aí resolveu. Mas não quer fazer o mergulhar já? Não, a gente não bloqueou ainda, né? Não. Tá, então isso aí resolveu. Isso aí vai resolver também. Pode conjurar sem pagar o custo de mana. O que ele exilou nosso? Obsessão? E dele... Contradita do mago. E o dele foi o quê? Ai, meu Deus. Foi esse dragão do capiroto do cara. Mas ele já bateu, então... Tá. Ok, resolveu isso aí também. Não tô podendo clicar em nada. Tá. A gente vai ter que... A gente tá com 11, 7, 8, 9, 10... É, tem que ser... Tudo ganhou mais... É que tá bem difícil de enxergar. Ele tá batendo... É uma 5, 4, uma 7, 7, uma 3, 2 e uma 1 barra 1. É isso? Exatamente. Tá, esse dragão resolveu. Aí a gente vai ter que bloquear, tipo, 7, 8, 9, 10, 11. A gente só tem um bicho pra bloquear. Então se a gente bloquear 7, 7... Ele tá com um custo de vida? Se a gente bloquear o 5, 4, a gente fica... A gente morre. A gente vai ter que bloquear o 7, 7, fazer um mergulhar. Bloqueia o 7, 7 com o nosso gênio. Faz o mergulhar no próprio gênio. Só pra, sei lá, pra alimentar o cemitério mesmo, porque não vai fazer diferença. Sim. Aí a gente vai a 1, 2. Vamos a 2. E aí ele tá com um bloqueador. A gente faz o nosso terreno. Eu acho que se a gente adaptar, a gente tem chance. Deixa eu ver. Ele tá com quanto de vida? Ele tem 6. 6 de vida. Tá passando... 1, 2, 3, 4, 5. Quantas instantâneas e feitiços no cemitério? Passa 6, passa 6. Tá bloqueando... 2, 3, 4... Não, passa 5. Ah, tem 2, 2... Não. É, tem 2, 2, 2. Mas a gente pode fazer outra 2, 2. A gente tem uma exceção curiosa. Então faz isso aí em uma delas. Em uma 1 barra 1. Que voe, né? Isso, pode ser. Ah, eu acho que se ele bloquear agora uma 2, 2, vai passar 6. Pelo que eu tô vendo, que tá muito zoado aqui pra mim. Não tá entendendo. Porque a gente não consegue fazer aquele rolê da Pteromandra, sabe? Sim, sim, sim. É, então a gente vai ter que bater com tudo aqui. Ele bloqueia uma. E passa 6. Mas alguém vai comprar alguma coisa. Não, mas a gente ganha antes, eu acho. Ele bloqueou. É, a gente tá batendo com 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ficou normal a board aqui pra mim. Então eu não tava entendendo o nível pra mim. A tela tava com a LDSCP. Ele bloqueou 2 barra 2. Passou 6. E aí? Passou, acabou. A gente ganhou. Que dia lindo pra estar vivo. Pra jogar mexe, carinha. Olha aí. Olha aí. Mas é. O que tornou esse jogo difícil foi a gente não ter virado o elfo dele na manutenção. Mas pra gente entender e não cometer o erro de novo. Que esse é o objetivo, né? A manutenção é uma etapa que fica antes da compra. É onde a gente vai desencadear alguns efeitos. É logo depois que a gente desvira tudo no início do turno, sabe? Tem a etapa de desvirar. Depois a manutenção, que é onde algumas coisas vão acontecer. Que é como, por exemplo, onde ele ia comprar aquela carta lá. Se ele tivesse custo 4 ou mais. Alguma coisa assim. E depois vem a compra. A gente teria que virar o elfo dele na manutenção. Porque daí ele não teria como gerar mana com o elfo. Em resposta, sabe? Sim. Ele até poderia gerar mana com o elfo. Mudou a curva, né? Ajudou ele na curva ali. Exatamente. Ele até poderia gerar mana com o elfo. Só que quando ele fosse pra etapa principal dele. A mana já teria sumido da reserva. Sim. Então vamos lá. Ganhamos um boosterzinho, cara. Isso é bom. Olha aí, ó. Mas esse aqui é o da semana. Aqueles 3 da semana de sempre. Faltou 25 pra eu poder comprar um booster. Não abri nada, né? Aqui. Mas eu nem olho muito, não. Eu vou mais na... Eu também, eu também. Marcha dos reflexos. É bem ruim essa carta, né? É bem ruim, é bem ruim. É bem ruim. Não joga muito. Mas tá bom, cara. Tá aí, foi show. Achei show. Gostei de aprender um novo deck. Achei interessante. Vamos ver se eu vou conseguir. Criar um novo deck daqui pra semana que vem. Que seja investindo um pouco. Porque eu acho que, né? Também não dá pra ficar aqui só no free to play. Principalmente pra produzir conteúdo. Mas eu achei show de bola, André. Achei hoje sensacional. Sério, ó. O Monohead, achei que deu uma melhorada. No dia seguinte, já fiz 6-0 com o Monohead. Eu subi o ranking inteiro. Minha mulher até falou assim, Ué, mas você tá ganhando todas hoje? O que que tá acontecendo? Eu falei, ei, amor. Que isso. Que história, né? Respeita o meu nome. Que que é isso? É, eu gostei porque a gente conseguiu mostrar como o deck funciona e como ele não funciona também. Porque a gente perdeu algumas e ganhou outras. Então a gente mostrou quais são as fraquezas dele e quais são as forças, né? Essa é basicamente a minha filosofia sempre nos deck testes. Que é pra testar o deck e não mostrar o deck voando. Não fazer aquelas 10 gameplays e coloca no ar as 3 que o deck mais voou. Aí todo mundo monta o deck e fica frustrado depois porque perde. Aí o cara se sente mal, entendeu? Fala, ah, eu não vou largar esse jogo. Pô, o cara dá conta e eu não dou conta, entendeu? Funciona com ele. Aí você rypa as coisas necessárias. Eu sou contra o hype, entendeu? Tipo, o hype, o hype, sabe, ele normalmente é aquele clickbait, aquele treino, não tem que ser feito. Tio Sam, expectativa, expectativa é uma merda, cara. É. Criar expectativa sobre as coisas é muito perigoso. Pois é. Então é isso. Olha, terminamos um vídeo filosofando. Filosofando. Então é isso. Não esqueça também de beber água, senhoras e senhores. Bebam água, exatamente. E você também, André. Quando terminar isso aí. Manda uma mensagem aí pra sua mina, pro seu amigo, falando que ele é uma pessoa legal. Que isso aí também é bom. Manda agora. Cara, dá uma olhada aí no seu WhatsApp, pega um brodo seu, fala assim, ó. Ô, você é legal, mano. Valeu, obrigado por você estar aí na minha vida. Tamo junto. O cara joga meia hora de azul e vira uma pessoa completamente fora da casinha. Essa é a realidade. Bom, então é isso. André, muitíssimo obrigado, cara, pela companhia aqui mais uma vez. Aprendendo bastante, seguindo bastante. Acredito que o feedback do pessoal também vai estar interessante aqui, assistindo essas gameplays pessoal casual. Se você também tá aprendendo, recomenda esse vídeo aí pra outras pessoas. Assim como o canal do André. Putz, André, eu te chamo aqui, velho. Eu não fiz marketing nenhum, senhor, velho. Eu peço perdão. Ah, que isso, mano. Tipo, mas olha, o canal do André vai estar aqui na descrição, viu? E tipo, o André tem o simplesmente maior canal de Magic the Gathering da América Latina. Se inscreva no canal dele, tem conteúdo lá todo santo dia. E ele tem feito live de segunda a sexta. Isso é prometido ou algum dia pode mudar? É, a regra é segunda a sexta. Se tem algum compromisso, não rola. Mas geralmente segunda a sexta, a partir das 14 horas, em twitch.tv barra um motivo MTG. Procurem pro motivo lá na Twitch que vocês vão me encontrar. E fiquem à vontade pra tirar dúvida lá, sugerir deck, perguntar. A ideia lá da Twitch é justamente a mesma do vídeo aqui do canal do Tio Sam, cara. É trocar ideia com vocês, ensinar alguma coisa, aprender outras. Então, cola lá que é legal. Então, beleza. É isso aí. Show demais, André. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brownfish dos brothers. André, você tem que aprender a fazer o brownfish aí, mano. Cara, eu faço, cara. Quando eu assisto seus vídeos, eu faço ele na tela. Então faz aí. Partiu, então. Eu tô fazendo agora, cara. Eu tô fazendo agora, cara. Não tem como ver, mas eu tô fazendo aqui, ó. Uh!